Música Olha gente, recentemente o padre Fábio de Mello, um dos religiosos mais conhecidos e admirados do país, chamou a atenção ao declarar que ele enfrenta, sabe o que gente? Síndrome do pânico. A informação revela aí uma característica importante da doença. Não escolhe sexo, idade, nem classe social, viu gente? Boa notícia é que a síndrome do pânico pode ser tratada, mas é preciso, claro, procurar ajuda. Síndrome do pânico, palavras que traduzem uma série de sentimentos confusos. O medo é o principal deles e marcou a vida do André. Já se passaram três anos depois do diagnóstico de síndrome do pânico. Você acha que você vai morrer a qualquer momento, como eu tenho problema, eu achava que o coração ia parar de bater, um sufoco no peito, uma falta de ar, só que tudo isso era só ilusão, né? Eu cheguei a fazer exames com sintomas e não dava nada. É difícil de imaginar que alguém pode sentir um medo tão grande a ponto de nem conseguir sair de casa. Mas é o que tem atingido mais gente do que imaginamos. A síndrome do pânico pode aparecer em qualquer momento da vida e sem causa nenhuma. Mas geralmente as crises começam entre os 18 e 35 anos de idade. O mais importante é saber identificar os sintomas e procurar ajuda. Caso contrário, a síndrome pode levar a pessoa a ter depressão profunda. E o desespero pode ser tão grande que ela pode tentar tirar a vida. Por isso, nenhum sintoma pode ser ignorado. Ela começa a ter taquicardia, dor no peito, tremor, suores, sensação de calor, estômago ruim, sensação de desmaio e o medo. Em alguns casos, quando a crise começa a acontecer com frequência, o paciente começa a ter medo de ter medo. Então ele vive em extrema ansiedade, porque é como se ele esperasse sentir aquilo e morresse de medo de sentir aquilo. E dependendo do lugar que ele vai sentindo, ele vai começando a evitar isso. Então se eu sentir no banho, por exemplo, eu vou ter medo de tomar banho e de sentir isso novamente. Isso vai limitando muito a vida do paciente. O tratamento geralmente é feito com terapias e medicamentos e pode durar a vida inteira. Tudo depende de como o paciente vai reagir. O mais importante é que a sociedade entenda que a síndrome do pânico é grave e apoie quem recebeu o diagnóstico. Se a família não se informar junto, a família não entende. Porque é uma coisa muito forte e nada está acontecendo. Então a família não consegue entender de onde vem. Muitas vezes o paciente é criticado, muitas vezes o indivíduo é tratado mal, sabe? Como frescura. Se a família conseguir identificar e entender o assunto, ela também pode respirar junto com o paciente. Ela pode estar ali, ela pode dar um apoio e facilitar muito para o paciente a melhora. Cristiane já passou pelas fases mais difíceis da síndrome. Há oito anos, quando foi diagnosticada, se dedicou totalmente ao tratamento. E encontrou o segredo para lidar com os sintomas que podem aparecer a qualquer momento. Hoje assim, vou falar que nunca mais vou ter? Não. Uma vez desencadeada, corre o risco de voltar. Mas hoje, se eu vejo que algo está fazendo o que vai voltar isso, eu pego e relembro de tudo que eu aprendi na minha terapia com as respirações. E aí fica tudo bem. Você se conhece mais hoje e consegue controlar. Com certeza. Com certeza.